Obrigado, Verônica. Antes de passar a palavra, então, ao professor Edélcio, algumas considerações gerais. Primeiro, reforçar o agradecimento à comissão organizadora do evento e lembrar, quer dizer, reforçar, eu acho que uma coisa interessante, que essa segunda edição do Seminário de Sente também integra as comemorações dos 70 anos do nosso curso de filosofia, que nós temos, cujas celebrações nós iniciamos justamente agora. Quero reforçar também o agradecimento a todos que participaram e, em nome também do PPG, assim como com o professor Inácio, agradecer a presença e o empenho de todos que tornaram o evento possível. A Verônica já apresentou o Edélcio. Eu não quero passar a palavra para ele. Antes de a gente reportar uma coisa, é uma alegria imensa. Eu conheço o Edélcio há praticamente 20 anos. Ele foi meu professor durante o mestrado na CUP de São Paulo. E, além da satisfação imensa em revê-lo hoje aqui nesse contexto, falando para vocês, e visitei na minha cabeça uma série de coisas ali naquele momento, mas eu não posso deixar ele iniciar sem dizer publicamente que o Edélcio é um desses raríssimos casos nos quais convergem um brilhantismo intelectual ímpar e um caráter e uma humanidade singular. Então, o Edélcio é um desses casos raríssimos na academia, cada vez mais raro na academia, que ali é um ornitorrinco quase, sim, tem bico de pato, mas não é pato, tem mamífero e tal. É um ornitorrinco, ou seja, é um híbrido desses cada vez mais raros na academia. Então, eu fico especialmente feliz em ter o Edélcio conosco hoje e não poderia salientar suficientemente com o quanto ele abrilhanta o nosso evento. Também, a pedido do Edélcio, só dizer o seguinte, o professor Edélcio vai usar basicamente a lousa e ele me pediu que vocês encarassem essa conferência praticamente como uma aula, de um modo que vocês podem interrompê-lo com questões e com intervenções no momento que vocês quiserem. Só não nos façam passar vergonha. Dito isso, que seja sob esse aspecto mais informal, que é o que vocês vão ver, é uma característica do Edélcio. Então, a gente vai subverter um pouco a dinâmica de que ele fale depois do comente de maneira tão engessada. Fiquem à vontade e aproveitem uma oportunidade que, como essa, não é tão frecante. Bem, Edélcio, por favor. Bom, primeiro, quero ser necessário dizer que o Gabriel exagera muito claro. Não é tudo isso que ele está dizendo. Aliás, eu cheguei a te reprovar nos cursos. Graças a Deus, não. Tá bom. Ó, primeiro, é um trazinho de medo. Deixa eu sair para mim. Esse tipo de treinário é muito importante. Deus me gravou assim. Deus te pode dar. Eu apresentei inúmeros seminários. O trabalho filosófico é um trabalho filosófico é um trabalho um pouco solitário, né? O trabalho filosófico é um trabalho filosófico é um trabalho filosófico. E aí, quando a gente tem essa oportunidade de comunicar, a comunicação, não é tal, porque... O trabalho que vem lá do outro carro, tá, tá, tem um seminário aqui, né? Aí troca e-mails, assim, estabelece uma... Então, funciona muito bem. Coincidentemente, teve um seminário exatamente dessa natureza, na semana passada. E aí, tem gente do Brasil inteiro, sabe, auditório, então... Essas experiências são umas experiências que valem a pena quando a gente está na graduação, quando a gente faz educação, quando a gente está no doutorado. Vale muito a pena a gente participar disso, discutir essas coisas todas que a gente deve fazer. Bom... Bom... Me pediram pra falar sobre lógica para consistente. Ah, antes de começar. O Gabriel falou que vocês podem me interromper. Eu vou mudar o operador, mudar. Vocês devem me interromper. A hora que vocês quiserem. Ó, não entendi isso. Não tá claro aqui, não tá claro ali. Perguntas... Não existe perguntas tão importantes. Qualquer pergunta é importante. Então, me convidaram pra falar sobre lógica para consistente. E que um dos fundadores da lógica para o paraconsciente faleceu. Talvez saibam disso. O professor João da Costa foi meu professor. E o orientador de mestrado, depois orientador de doutorado. E... Bom, mas daí é sacanagem, né? Você tá ouvindo o professor e eu vou fazer uma pergunta. Eu ia perguntar exatamente isso. O que você ia perguntar? Não, eu ia perguntar como é que foi a... Porque assim, quando eu soube que ele faleceu, eu li várias reportagens e tudo, né? Porque eu não sou lógico, mas eu me interesso por lógico. Sim. E daí... Sei lá, ele me pareceu, assim, pelos depoimentos, que era uma pessoa muito legal, assim. E tinha aquela coisa do filósofo. Tá sempre pensando em, sabe? Cri, cri. E daí eu queria saber como é que foi a experiência, assim, de tudo. Ter sido conduzido, assim, por ele, assim. É, eu conheci o Newton em 89. Eu tava no terceiro ano da minha graduação de filosofia. E era o último ano, porque eu já tinha feito graduação em física. Tinha aproveitado ler matérias. E eu trabalhava com outro professor na minha iniciação científica, o Pablo Mariconda. E eu trabalhava com história da ciência. Eu estudei a dedução da lei de Snell-Decart nos princípios de Newton. No tratado de mecânica de Isaac Newton, tem uma proposição lá, que é exatamente a lei de Snell-Decart. Vocês sabem o que é a lei de Snell-Decart. Não. A lei de refração, sabe? Seno de isso, seno de não sei o quê. É uma constante que depende dos meios, blá, 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 blá. E tem essas coisas lá. Mas aí, nesse último semestre, eu assisti a um curso do professor Newton. Me matriculei num curso dele. E ele deu um curso sobre estruturas matemáticas na ciência. E eu fiz um trabalho de conclusão de curso em que eu fiz um estudo sobre uma possível maneira de estruturar matematicamente a mecânica quântica. E eu conheci esse assunto por causa da física. E ele me convidou para trabalhar com ele. E foi assim que eu comecei a conversar com ele. E a gente pediu... Conversei com o meu orientador de iniciação científica, o Pablo Mariconda. Perguntei se ele via algum problema. Foi um período meio tenso da minha vida, porque eu não queria abandonar o Pablo. Mas, por outro lado, o professor Newton tinha me oferecido uma oportunidade que caía como uma luva sobre as coisas que eu gostava. Eu não vou fazer filosofia, mas... O meu foco era a filosofia da ciência, a lógica. E eu tinha estudado as coisas de física. Então, caía como uma luva. Bom, o fato é que tudo deu certo. O Pablo, em aspas, me liberou. E eu fui trabalhar com ele. E aí foram muitos anos de convivência. Muitos anos de convivência. E aí foram todos os anos de mestrado, doutorado. Acho que isso demorou uns seis anos. Depois que eu terminei o doutorado, eu ainda fui fazer matemática. E eu continuava frequentando... Eu era professor da PUC, na época. Da PUC de São Paulo. E continuava frequentando o seminário que o Newton tinha. Toda segunda-feira era uma coisa religiosa. Na feira, oito horas da manhã, ele estava lá no gabinete. Começaram o seminário às dez. E às duas da tarde, ele dava um curso de pós ou um curso de graduação. Era uma coisa meio que religiosa. Muito disciplinada. E aí, o filho dele entrou na Universidade Federal de Santa Catarina para ser professor. Nasceu o neto. A netinha. E a mulher do Newton falou assim para ele. É o seguinte. Eu vou arrumar as malas e vou morar em Florianópolis. Com o júnior. E eu disse, se você quiser, você me acompanhe. O Newton não fazia nada sem a mulher dele. Ele arrumou as malas e foi embora. E aí, ele nunca mais voltou para São Paulo. E aí, os meus contatos com ele eram via telefone. Eu falava com ele quase toda semana. Ele tinha uma personalidade muito enriqueta. Sabe? Para ele... Se você tivesse uma ideia completamente estapafúrdia, ele já começava a tentar extrair coisas interessantes. Não sei o quê. E, bom, ele fez... Ele tem uma obra... Ele é um dos fundadores da Lógica Paraconsistente, que eu vou contar um pouco para vocês. Mas ele fez muitas outras coisas. Eu costumo dizer, ele tem três coisas muito importantes. A Lógica Paraconsistente. A noção de quase verdade. Uma noção de verdade epistêmica. Se vocês me convidarem, eu posso voltar aqui e falar disso. Especificamente dessa noção, que é muito interessante. Ele tem um trabalho enorme em filosofia da física. Teoremas de incompletude, aplicada mecânica. Então, tem esses três blocos. E, junto com esses três blocos, tem um monte de coisa a mais. Sabe? Eu estou pensando nos três expoentes de coisas que ele fez. E ele, então... Era isso. É uma pena... Tem alguns vídeos dele dando palestras, sabe? Assistindo esses vídeos, você tem a... Você tem uma certa ideia do tipo de personalidade que ele tinha. Ele fala lá muito rápido. Ele era curitibano. Tinha um sotato bem marcado. Então, foram... Eu acho que... Eu aprendi a ser professor com essa interação. Eu procuro despeiar um pouco do que ele foi para mim. Grupos. Teria um grupo de pesquisa. Ele queria todo mundo junto, agregado. Uma pessoa que agregava muito. Ele vivia trazendo gente de outras áreas para falar na filosofia. Trazendo gente da economia, gente da física, gente da biologia. Então, a gente estava sempre em contato com essa diversidade de saberes. Está certo? Isso era muito rico para o grupo. Então, isso foi uma coisa, uma experiência incrível. Infelizmente, ele faleceu. Ele estava com 94. Ele ia fazer 95. Agora, em novembro. Estava velho. Paciência. Eu vou contar um pouco do que foi que ele fez. Está certo? O que é essa tal de lógica para consistente? Essa aqui é... Estou pensando. E aí, eu quero que vocês... Sempre que tiveram alguma questão... Vocês me interrompam. Eu vou começar tentando entender qual é o problema. Por que fazer uma lógica para consistente? Então, imagina que você tem argumentos. Por exemplo, se você... Quando eu dou aula de lógica e eu quero dar um exemplo do que é um argumento válido, na minha cabeça veio um argumento, um exemplo imediato. Vem na cabeça que vocês dão algum exemplo? Vem na qual? Qual o seu? Todos os homens são mortais. Esse é o meu. Esse é o meu favorito. Aí, Sócrates é homem, né? E aí, Sócrates é mortal. Esse é o meu favorito. Logo, Sócrates é homem. É válido. Por quê? Se não é válido, a gente sente. Mas como é que... Mas por que não é válido? Porque o termo médio... É, né? O que é o termo médio? Está tentando lembrar de uma regra do Silônimo, né? O termo médio tem que estar distribuído. E não sei o quê. Isso é uma maneira de explicar. Os mortais são mais seres do que o Sócrates, né? Então... A gente pode pensar em conjuntos. A gente tem o conjunto dos homens que são mortal, mas tem o conjunto dos mortais que não necessariamente são todos homens. Por exemplo. E daí, por exemplo, daí nesse caso seria inválido porque por Sócrates participar dos conjuntos mortais não significa necessariamente que ele é homem. O que Sócrates poderia ser? Meu cachorro. Isso. Meu cachorro. Tá certo? Poderia ser meu cachorro. Se esse Sócrates aqui for o meu cachorro, for o meu cachorro, o que vai acontecer com esse argumento? As premissas vão ser verdadeiras e a conclusão é falsa. Não preciso de termo médio. Não preciso disso. Eu interpreto. Posso imaginar uma situação em que Sócrates é um cachorro. as duas premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. E se um argumento é válido, isso não pode acontecer. Certo? Você veja que, então, a gente começa a... Olhando para esses argumentos, a gente... Porque eu pergunto assim, não, é válido? Não, é válido aqui, não é válido ali, papapá. Tá bom, mas quando um argumento é válido? Como é que você dá a definição de quando um argumento é válido? Isso não é uma coisa tão fácil. É a definição de validade. Você poderia falar assim, não, é fácil, sim. Um argumento é válido quando a conclusão segue das premissas. Isso está certo? É válido quando a conclusão segue das premissas? Está certo ou não está? Sim. Sim. Só que essa definição não serve para nada. ou você pode dar uma outra definição. Um argumento é válido quando a conclusão é consequência das premissas. Está correto? Está. Só que não serve para nada essa definição, porque você troca a validade por consequência. Então, não é uma definição que você possa operacionalizar e olhar, porque eu pergunto assim, não, esse argumento é válido? Sim, a conclusão é consequência das premissas. Mas eu pergunto, mas a conclusão é consequência das premissas? Por quê? Por causa do movimento inferencial. Então, mas se eu quiser uma definição de validade, definição de validade, teria que ser uma definição que dissesse, ó, esse não é válido, mas esse é. a coisa que mais ocorre é assim, neste caso, não tem como as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. Mesmo que eu toque, mesmo que eu toque homem, mortal e Sócrates por outra coisa. Se todo A for B e C for A, você tem que ser B. Porque todo A é B, eu tenho aqui homens todo homem é mortal, eu tenho essa situação aqui. Se esse objeto está aqui dentro, esse cara é um subconjunto desse, esse objeto tem que estar dentro desse também. Então, não tem como fazer V, V e F. Não importa que seja, se fosse todo Strumpf é a desgrogues. Alberto é Strumpf, então, Alberto é a desgrogues. É válido? Essa forma lógica todo H é N, S é H, logo S é M, essa forma tá. Aqui eu consigo fazer V, V e F. Basta supor que Sócrates se refere a um cachorro. Aí todo homem é mortal é verdadeiro, um cachorrinho é mortal é verdadeiro, mas esse cachorrinho não é homem, é um cachorro. Então, essa ideia pode ser, essa ideia nos oferta uma definição de validade. Uma definição podia ser assim, um argumento é válido. Se não existe situação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão se não existir essa situação. Então, esse aqui, esse não é válido. Porque, nesse caso, existe uma situação que faz as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. está claro esse ponto. Mas, veja, essa definição é mais aceitável do que simplesmente dizer não é válido quando a conclusão segue das premissas. Aqui, eu tenho validade sendo expressa por meio de outras coisas. Vocês até poderiam objetar, mas espera aí, professor, o que você quer dizer com situação? O que você quer dizer com uma premissa ou uma conclusão ser verdadeira numa situação? Está certo, eu teria que esclarecer essas coisas. E uma boa parte do trabalho da lógica é dar esses esclarecimentos para determinados contextos argumentativos. E aí, eu não sei quanto vocês já aprenderam de lógica ou se aprenderam algo, mas na lógica proposicional você tem um instrumento para fazer essa avaliação. na lógica de predicados você tem um outro instrumento. Na lógica modal tem um outro instrumento. Então, tabela de verdade, estruturas, modelos de crípica, que são todos instrumentos para tentar explicar o que é isso. É isso aqui. Um monte de instrumentos. Por isso que tem aqui. A lógica te dá ferramentas para poder avaliar essas coisas. mas aí você chega assim, Sócrates é homem? Sócrates não é homem? Só a lua é feita e queijo. É válido? É. É. É válido? Quem acha que não é? Levanta a mão. Rápido. Por que não? Porque não tenho nada nas premissas que me indicam algo que eu faço muito ruim. Algo com água e feita de queijo. Só tem que Sócrates é homem e Sócrates não é homem. só o princípio do ter ser excluído nesse sentido. Sócrates é homem e não é homem ao mesmo tempo. Mas só se eu concordar que é verdadeiro o que Sócrates é homem e é verdadeiro o que Sócrates não é homem. Mas até ali em um momento. Mas aí tu não sabes por exemplo o nome próprio é o mesmo referente. Não, não. Tá. Esse contexto sabe. Sabe. Isso é uma coisa que a gente vai acordar. mesmo nome tem mesmo referente. Claro, se fosse referente diferente vai dar por aí. Tá certo? A gente sempre consegue ajeitar. Não. Se eu escrevo um nome lá pode ser que o referente não seja o Sócrates que a gente conhece. Na verdade a gente nem sabe se ele existiu. Mas provavelmente existiu. Mas se eu escrevo esse nome e digo que o referente é aquele nas duas premissas o referente não pode mudar. Senão a frase é outra. Se o referente mudasse eu ia ter que escrever Sócrates 1 e Sócrates 2. Não estou fazendo isso. Certo? Eu quero que esses dois Sócrates sejam o mesmo. Tá. E daí? Você estava me dizendo por que ele é inválido então? Nesse sentido Sócrates é homem não é homem sobre a mesma condição do que é o que é a contradição. E daí? E daí? se a gente assumir isso como verdade qualquer coisa pode derivar de qualquer coisa de qualquer coisa. Mas não tem um princípio que é o de expansão? Como? O princípio de expansão que é justamente... O princípio de expansão? De expansão. Não é isso? De expansão. Ah, então o princípio... Eu não sei o que você... O que é o princípio de expansão? É... Tipo, quando você tem uma premissa você pode a partir de uma disjunção criar outra premissa. Você está falando assim? A? A ou B? Assim? É isso que você está falando? Uhum. É, esse não é esse exemplo, né? Sim. Esse exemplo é um exemplo assim. A. Não, A. E aqui embaixo tem B. Eu acho que é o princípio da não contradição que nem a Denise está falando. Porque não tem como uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Certo. Com isso, você quer dizer que esse argumento é válido ou inválido? Válido. Por que ele é válido? Porque uma coisa não pode ser e ser ao mesmo tempo. Então, logo... Eu acho que ele é válido porque não tem nada nas premissas que desautorize a conclusão. Desautorizar é um exercício de fé. Eu acho que ele é válido porque não tem como as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. É. Eu não pensou que eles serem verdadeiras não denunciam. É isso? Eu posso falar assim. Esse argumento é válido? Não, não é válido. Por quê? Ah, porque a conclusão não tem nada a ver com as premissas. Poderia responder isso. Alguns de vocês falaram uma coisa dela. Bom, o que é não ter nada a ver? O que é ter a ver? Esse argumento aqui é válido. E tem um pedaço aqui que não tem nada a ver com isso. Sócrates é homem, logo Sócrates é homem ou a lua é feita de queijo. Esse argumento é válido. E tem na conclusão uma coisa que não tem nada a ver com a premissa. Então, esse nada a ver não tem... eu precisaria eu precisaria tornar preciso o que significa uma sentença ter a ver com outra. e é muito difícil você definir esse conceito. Mas veja, esse argumento... eu perguntei se esse argumento era válido todo mundo disse que sim. Perguntei se esse era inválido todo mundo disse que sim. Aí eu produzi uma definição de validade. E aqui eu botei um argumento e perguntei se ela é válida. Aí houve controvérsia. Alguns dizem que sim alguns dizem que não. Mas agora eu tenho uma definição de válido. foi o que ele acabou de fazer agora. Não, esse argumento é válido porque não existe situação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Aliás, não existe situação em que as premissas são verdadeiras. Não importa o que aconteça com a conclusão. Porque as premissas são contraditórias. Então, esse negócio aqui é válido. mas quando você começa um curso de lógica e você faz a pergunta para os alunos quem achar que esse argumento é inválido levanta a mão. 98% vai achar que é inválido. Quando a gente entende essa definição aqui e quando a gente entende que essa definição implica a validade desse argumento a gente toma um choque. Eu tomei um choque. Primeira vez que eu aprendi. Puxa, quer dizer que não estão de premissas contraditórias seguem qualquer coisa? Sim. Segue qualquer coisa. A gente tem o senso comum e pensa que a gente não deve usar premissas contraditórias porque a contradição bloqueia a inferência. Errado. A gente não deve usar premissas contraditórias porque a contradição libera todas as inferências. Liberar todas as inferências é muito pior que bloquear. Está certo? Pensa numa teoria científica. Se uma teoria científica tiver lá dentro alguma coisa que implique uma contradição ferrou. Porque ela não vai ser mais testável. Porque qualquer coisa sai dela. se a lógica que a gente está empregando tem essas coisas. Então, esse princípio aqui é chamado de ex-falso. Também é chamado de princípio de explosão. princípio de explosão é que é a lógica para consistente. Lógica para consistente. Lógica que se princípio não bate. foi isso que o professor Noutour fez. Uma lógica em que esse princípio não vale. Uma lógica para consistente quando ela não satisfizer o ex-falso. Ou quando ela derrogar o ex-falso. Certo? Mas você poderia perguntar assim, pera, por que que isso por que que eu preciso de uma lógica de derrogar esse princípio? Eu poderia aceitar esse princípio tentar sempre evitar contradições, alguma coisa da natureza. O ponto todo é que quando você olha esse argumento aqui, você olha para esse argumento e as premissas são contraditórias, é uma coisa flagrante. Porque eu só tenho duas premissas e uma é negação da outra. Está certo? O problema é que no decorrer da história da filosofia e, em particular, no final do século XIX, os filósofos e filósofos da matemática e matemáticos começaram a propor certos princípios que, aparentemente, você não punha em questão. Parece um princípio praticamente inócuo, quase que uma verdade universal. esses princípios geravam contradições. Certo? Alguém sabe um exemplo? Sim? Vamos ver dois. Ah, uma coisa antes. Uma coisa antes que é importante. o que eu preciso para concluir que o X falso é um raciocínio válido? Válido, o X falso. ou seja, o que eu preciso para concluir que esse negócio aqui é um argumento válido? Na verdade, eu preciso de duas coisas. Primeiro, eu preciso dessa definição de validade. essa aqui. Porque é com essa definição que eu concluo que o argumento é válido. Não é isso? Usando essa definição que eu concluo, não. As premissas não podem ser, não tem situação que torne as premissas verdadeiras. Então, eu sou obrigado a aceitar que o argumento é válido. mas tem uma segunda coisa que eu preciso para concluir que vale o X falso. Por quê? Além de aceitar essa definição de validade, o que mais eu preciso aceitar? A contradição? Um, a explosão. Não, esse é o princípio de explosão. O que mais que eu preciso aceitar para que esse argumento conclua que aquele argumento é válido? Além da definição de validade. Ah, que contradição sempre é. Mas contradição está envolvido, o que está envolvido numa contradição? Qual é o conceito que está por trás? tem um pincel aqui verde, eu não vou usar hoje. Traumatizado, estou um pouco traumatizado. Mas está vendo que tem isso aqui? Quando a gente fala que não, as premissas não podem ser ambas verdadeiras. Por quê? Porque uma é a negação da outra. Por isso que elas não podem ser ambas verdadeiras. não tem situação que as torne verdadeiras. Então, para concluir o ex falso, além da definição de validade, eu preciso de regrar o comportamento da negação. Quando eu digo essas premissas aqui não podem ser ambas verdadeiras. Por que eu estou dizendo isso? esse é o princípio a lei de não contradição que está lá no Aristóteles. Então, o que eu quero que vocês entendam é para o ex falso valer, eu preciso de uma definição de validade e eu preciso regrar o comportamento da negação. Portanto, se eu quiser uma lógica, se é uma lógica, em que o ex falso não vale, aonde eu vou procurar essa lógica? Eu tenho duas possibilidades. Ou eu construo uma lógica em que eu mudo isto, certo? Ou eu construo uma lógica que regra a negação de um jeito diferente. Ou eu mudo isto, ou eu mudo isto. Como que a negação se comporta? Muito bem. O que que o professor Newton fez quando ele criou as lógicas para consistentes? Ele tomou esse segundo caminho. O primeiro sistema para consistente que ele inventou era um sistema que mexia no comportamento da negação. Certo? É assim que ele pensou a lógica para consistente. Vou mudar o comportamento da negação e vou construir um sistema que tem uma negação lá, só que ela não satisfaz as leis usuais de negação. Muito bem. Quais são essas leis usuais da negação? Vou apagar. resumir o que eu falei. Na lógica clássica, esse princípio funciona. É uma forma válida de argumento. uma lógica para consistente é uma lógica que deroga esse princípio. Para eu validar esse princípio, eu tenho duas coisas. Eu tenho uma definição de validade e tenho algum regramento da negação. Se eu quiser fazer uma lógica para consistente, ou eu mudo isto, ou eu mudo o regramento da negação. Tudo bem isso? Eu vou ficar com isso em mente. Sim. negação. O regramento do conceito de negação, o primeiro regramento aparece na metafísica de Aristóteles. A metafísica de Aristóteles aparece lá argumentos a favor de dois princípios. O princípio vamos chamar de lei de não contradição e a lei terceira excluída. como são essas leis? Então, vamos chamar assim. L e C e L e T. Essas leis são assim, de duas oposições vitórias 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 quão delas deve ser verdadeira falsa. essa é a lei de terceira excluída e essa é a lei de não contradição. Então, lei de terceira excluída diz que elas não podem ser ambas falsas. Elas não podem ser ambas falsas. Porque está dizendo que uma delas tem que ser verdadeira, então elas não podem ser ao mesmo tempo falsas. E essa aqui está dizendo que uma delas tem que ser falsa, então elas não podem ser ambas verdadeiras. ser verdadeiras. E veja, é esse princípio aqui que a gente tem que alterar. se eu não aceitar a lei de não contradição, proposições contraditórias, se eu não obrigar que uma delas deve ser falsa, eu posso imaginar que as duas são verdadeiras. Aí eu construo uma situação que faz isso ser verdadeiro e isso ser verdadeiro e aqui é uma sentença qualquer, eu pego uma sentença falsa. Está certo? Então, parece, parece, a partir dessa análise, que se eu quiser alterar se eu quiser construir uma lógica para consistente alterando o regramento da negação, parece que um caminho é tentar não valer a lei de não contradição. Se a lei de não contradição não vale, eu posso imaginar uma situação que pares contraditórios sejam homens verdadeiros e aí eu boto o falso na conclusão e aí o ex-falso vai pro que há. Certo esse ponto? Então, isso significa que é possível eu derrogar o ex-falso mantendo a definição de validade que estava escrito aqui agora há pouquinho e alterando este regramento aqui. É possível pelo menos em princípio fazer e de fato é o que o Newton vai fazer depois. Depois eu vou comentar o fato. Mas qual seria a justificativa de que ele me entende? Quando o povo de não contradição parece ser a base dos pacientes. Perfeito. É isso que eu vou falar disso agora. por que fazer isso? A pergunta é por que derrogar o ex-falso? Ou então por que derrogar a lei de não contradição? Por que motivo? Fala. Isso me parece muito uma questão de matemática na verdade. Isso me parece muito uma questão de matemática. É como se verdadeiro fosse mais e então mais com mais não pode dar menos. e o falso fosse o menos. Mas menos com menos pode dar mais. É. Você está sugerindo que os valores de verdade tem uma álgebra por trás. Está certo? É isso que no fundo você está sugerindo. Uma álgebra como uma espécie de tabela de multiplicação. Sim. Está certo? Essa não é uma ideia ruim. Na verdade, muito pelo contrário, é uma excelente ideia. Isso gera um novo ramo da lógica que é a lógica algébrica. Só que a operação não é como você está pensando. A operação é mais ou menos assim. Você pega o valor de verdade verdadeiro, você dá o número 1 para ele para poder fazer conta e dá o número 0 para o falso. O 0 é o falso e o 1 é o verdadeiro. Não faz a mesma diferença chamar 0 de falso e 1 de verdadeiro. Eu preciso de valores de verdade são objetos, segundo o Freire. Eu tenho lá dois objetos que são valores de verdade, porque esse objeto tanto faz. Então, eu posso escolher o 0 e o 1. Eu posso tentar fazer ponta com eles. Mas aí, se eu coloco a negação do 0, você teria que dá o quê? A negação do falso, 1. Deve dar 1. Parece razoável. E a negação do verdadeiro, a negação do 1, parece que deve ir para o 0. Quando você faz isso, para você conseguir fazer isso, você precisa que esses dois princípios atuem ao mesmo tempo. Por quê? Porque você tem aqui A e aqui você tem não A. Imagina que eu tenho 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Essas são as possibilidades. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. 1, 0. Então, olha, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Esse princípio diz que elas não podem ser ambas falsas. Então, esse princípio atua para dizer que isso aqui não pode, certo? E esse princípio atua para dizer que a primeira linha não pode. Então, o que sobra? O que pode? Pode isso. Então, se você fizer a negação do zero, vai dar um e a negação do 1. Isso te dá uma algebrazinha. Só que eu preciso implementar o que acontece com os outros conectivos da lógica, a disjunção, a conjunção, aí tem umas contas que a gente faz. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Então, agora, vamos ver por que que, por que que, em alguns casos, é importante que o ex-falcio não valha? Por que que alguns falham? eu tiro o ex-falso? Bom, tem dois casos paradigmáticos, tem vários outros, mas tem dois paradigmáticos. O primeiro é o paradoxo do mentiroso. que é o paradoxo do mentiroso. Bom, quando você fala sentenças na linguagem, você tem sentenças que podem ser assim, né? Imagina uma sentença assim, ó. Deixa eu apagar. Imagina essa sentença aqui, esta sentença tem cinco palavras. e esta se refere a ela mesma. Verdadeira ou falsa? Verdadeira ou falsa essa sentença? Verdadeira. Ela tem sim. Mas é uma sentença que se refere a si própria. Então, bom, eu poderia considerar outras sentenças que se referem a si próprio. Aí tem uma sentença amaldita. Essa sentença é falsa. Vou chamar essa sentença aqui de M. Certo? Bom, se M é verdadeira, ela afirma é o caso. Isso. E o que ela afirma? Ela é falsa. Ela também é falsa. Se, por outro lado, M é falsa, então, o que ela afirma não é verdadeira. O que ela afirma? Ela afirma que é falsa? Isso não é verdade? Então, ela está afirmando que ela é verdadeira. isso não dá certo. Não dá certo. Porque se ela é verdadeira, verdadeira implica que é falso e o falso implica que é verdadeiro. e essas duas implicações implicam que ela é verdadeira e falsa. Portanto, é uma sentença que implica uma contradição. Está certo? É como... Imagina que você vai numa ilha cujos habitantes são divididos em dois clãs. o clã dos cavaleiros e o clã dos cafajestes. O que acontece com esses clãs? Eles... Os cavaleiros só falam a verdade. Os cafajestes só mentem. Os cavaleiros só falam a verdade. Os cafajestes só mentem. Você vai para essa ilha. Aí, você vai no bar da ilha. Você está no bar, pede uma cerveja e senta um cara do seu lado. Esse cara está sentado do seu lado, vira para você e fala uma frase que tem três palavras. E, a partir dessa frase, você conclui que esse cara é um estrangeiro. Ele não é habitante da ilha. O que será que ele falou? Três palavras. dois iguais a um não serve, porque isso é falso. Eu concluiria que ele é um cafajestes. Ele pode. O que que... Na verdade, a pergunta é o que que um habitante, qual frase que um habitante dessa ilha não pode proferir? A tradição? Qual frase? Aquela ali, né? Eu não sou habitante dessa ilha, tem mais que três palavras. Estou pensando uma bem simples. Tem uma simples. Eu sou daqui? Eu sou o cafajeste. Um cavaleiro pode dizer isso? Não pode, porque ele estaria mentindo. E um cafajeste pode dizer isso? Não pode, porque ele estaria falando a verdade. Essa é uma frase que nenhum habitante dessa ilha pode falar. Mas, você conclui que o cara não é habitante da ilha. Aqui, é uma coisa mais complicada. Se você aceitar que no seu discurso eu posso ter sentenças autorreferentes, então, eu posso ter essa sentença no meu discurso. E essa é uma sentença que implica uma contradição. É uma sentença inócua, aparentemente. Está certo? Então, esse é um exemplo. Se você, então, imagina que você está lidando com um determinado tipo de linguagem e você quer jogar a lógica clássica nessa linguagem. Se você não quer que o seu sistema estrague, você não pode permitir autorreferência lá dentro. Foi o que o Tarski fez, um trabalho famoso dele. Linguagens naturais são autorreferentes, eu posso escrever frases afirmando a minha própria falsidade da frase, isso dá um paradoxo, então, não adianta querer dar uma definição de verdade para a linguagem natural, porque é muito complicado. Eu vou me envolver em paradoxos, esse é um deles. Então, a solução do Tarski é, não, eu não preciso dar uma definição de verdade para a linguagem inteira, eu uso linguagens formalizadas, em que, por exemplo, eu posso proibir a palavra verdadeira dentro da linguagem, deixá-la só fora, distingo linguagem e metalinguagem, aí, por aí fora, que o Tarski vai fazer. Tá, esse é uma coisa. O segundo, o segundo, paradoxo de Russell, sabe? Esse é mais grave. Esse é mais grave assim. Esse paradoxo, na minha opinião, é o que nos daria mais motivos para demogar o S. Alguém conhece o paradoxo? Não? Ó, o paradoxo é incrível. Olha só que maluquice é esse troço. no final do século XIX tinha muita gente, filósofos, matemáticos, tentando construir fundamentos sólidos nos números. A gente tinha desde o século IV antes de Cristo, a gente tinha um fundamento razoavelmente sólido para a geometria. Os elementos de Euclides. Tem lá os axiomas, como é que a gente raciocina, e os elementos é uma obra monumental. Tá certo? Mas a gente não tinha uma coisa que regrasse no mesmo nível, por exemplo, a teoria de números. Os números naturais, por exemplo. E o Freire estava atrás disso. um sistema que pudesse estabelecer um certo conjuntinho de axiomas, e a partir desse conjuntinho de axiomas, eu tiro todas as verdades da litinéria. Ele tinha um sistema assim. O sistema dele, ele propôs o mundo, e eu não sou especialista do Freire. Então, eu consigo, o paradoxo de Brunson é o paradoxo de Brunson que eu reconstruo. Mas qual que é a ideia? A ideia por trás é que o Freire tinha um princípio, que me parece praticamente óbvio. O princípio é assim. Toda propriedade determinada em comum. a saber conjunto dos objetos satisfazem a propriedade esse princípio. O princípio de compreensão é um axioma lá famoso do Freire. Você se lembrou o nome do axioma? O axioma claro, os fundamentos da litinéria. é de novo. Mas agora pensa comigo. Vamos tentar raciocinar em cima desse princípio. Imagina que H imagina que eu tenho a propriedade é homem. Certo? É essa a propriedade. É homem. Ser homem. Segundo princípio, essa propriedade me determina um conjunto. Vamos chamar esse conjunto de H. Quais são os objetos que estão aqui dentro? São os homens. Está certo? Então, por exemplo, Sócrates é um elemento desse conjunto aqui. Porque Sócrates satisfaz dessa propriedade. Tudo bem até aí? Mas você tem uma propriedade também de não é homem. é uma propriedade. Então, ela determina um conjunto. Vamos chamar esse conjunto de H. Coutinho em cima. Sócrates está aqui e Sócrates está aqui. Esses conjuntos são complementares. Tudo que está aqui não está aqui. Tudo que está aqui não está aqui. Certo isso? Tudo bem. Até aí nenhum problema. Mas agora eu posso fazer a seguinte pergunta capriciosa. O conjunto dos homens pertence a si próprio? Ao conjunto dos homens? Sim ou não? O conjunto dos homens pertence a si próprio? Ou seja, vocês lembram de pertinência, não é? Eu vou usar esse símbolo aqui. H pertence a H? Claro que não. Por quê? Para uma coisa pertencer a H, ela tem que cumprir essa propriedade. Ela tem que ser homem. O conjunto dos homens não é um homem. Está certo? Então, ele não pertence. Certo? Mas o H pertence ao H-til? O H-til são as coisas que não são homens. mas o H não é um homem, é um conjunto. Então, ele pertence ao H-til. Certo? Não. Fala. Isso aí pertence a esse H-til e ele teria que cumprir não homens dentro do H-til também. Não, não. Pertence. É um objeto. Olha para esse conjunto como se fosse um objeto. Esse objeto é um homem. O conjunto dos homens é um homem. Não, não é um homem. Então, ele tem essa propriedade aqui. Então, o conjunto dos homens está nesse caso. Certo? E o H-til? Está no H-til? Sim, também. Porque o H-til é um conjunto. Ele não é um homem. Então, ele satisfaz a própria propriedade que o define. Então, isso vale. Isso aqui vale. Vale. Isso aqui também vale. Aliás, o H-til também não pertence ao H, porque o H-til é um conjunto. E um conjunto não é homem. Mas olha só que coisa maluca. Olha o que o Russell maluco pensou. Opa! Espera um pouquinho. Então, quer dizer que existem conjuntos que pertencem a si próprios existem conjuntos que não pertencem a si próprios. Conjuntos que não pertencem a si próprios, um exemplo, o H. Conjuntos que pertencem a si próprios, por exemplo, o H-til. Então, o Russell teve a seguinte ideia. Significa que pertencer a si próprio é uma propriedade. Eu posso considerar essa propriedade. É propriedade de um cara não pertencer a si próprio. Isso é um tipo de propriedade. Certo? Por esse princípio, essa propriedade determina um conjunto. Certo? Vamos chamar o conjunto de R. Em homenagem a esse cara aqui. Então, o R é o conjunto das coisas que não pertencem a si próprio. Então, o H pertence ao R? Sim. Por quê? Porque o H não pertence a si próprio. O H tem essa propriedade. Portanto, ele cai dentro dessa propriedade aqui. Do conjunto que descreve essa propriedade. Então, isso é verdade. E o H tio pertence a R? Não pertence, porque o H tio pertence a si próprio. Então, ele não cumpre isso. Então, ele não pertence a R. Agora que vem a pergunta macabra. E o R? O R pertence a R? Porque a pergunta que o Russell se fez, o R pertence a R? O R pertence a R? e fala, olha que sim. Mas se ele pertence a R, significa que ele cumpre a propriedade que define R. Mas qual que é a propriedade que define R? É bem seca. Adóxio parecido com o mentiroso. só que esse paradoxo é mais grave. É mais grave porque ele foi extraído. O do mentiroso não é tão grave. E do mentiroso fala assim, ah, poxa vida, uma sentença que fale da sua própria falsidade, que ela própria é falsa, isso é mais de uma brincadeira que você faz numa mesa de bar com a história dos cavaleiros e cafajés. Mas aqui não é uma brincadeira. o Freire escreveu dois livros tendo isso aqui como base do que ele fez. Ele fez isso porque quando você lê essa propriedade aqui, quando você lê esse princípio, você, eu, pelo menos, quando lê esse princípio, toda propriedade determina um conjunto, a saber, um conjunto ou conjunto dos objetos que satisfazem. Isso aqui me parece uma obviedade. É quase que uma tautologia. e aí que a coisa fica perigosa porque como pode uma propriedade que ninguém colocaria em dúvida produzir, um cara vem, aplica essa propriedade num caso específico e produz uma conversão. Se vocês quiserem saber por que que o Newton começou a fazer lógica para consistente derrogando o ex-falso por causa disso. Ele falava assim, veja, eu não vejo motivo para eu não aceitar isso aqui. Não vejo motivo para não aceitar essa propriedade. Mas se você aceita essa propriedade, você se compromete com a existência de conjuntos? Esse cara aqui? Conjuntos? que implicam contradição. O Newton pensou, dane-se, eu vou tolerar. Gostaria de tolerar esses produtos. Eu prefiro tolerar isso e não abrir mão de uma propriedade que me parece certa só porque um cara descobriu uma propriedade que se determina um conjunto apocalíptico. Não. Eu vou manter a propriedade e eu vou alterar a negação. Eu ia deixar para depois, mas acho que é um bom momento para isso. Você estava falando ali do modo do comportamento da negação do Aristóteles. A gente sabe que uma parte da definição do modo de compreender a negação do Aristóteles depende do fato de que o Aristóteles entende a negação e o princípio não contradição e o do terceiro excluído como princípios lógicos ou autológicos. Uma parte da adesão do Aristóteles a essas duas leis é que ela expressa não meramente um fundamento lógico, mas um fundamento de tal como as coisas obtêm. Tal como as coisas de fato são. Isso. Quando a gente olha para essa definição do Freire, ela parece também ou seja, o motivo, por exemplo, do Newton de eventualmente aceitar é porque embora ela produza formalmente uma logicamente uma contradição ela parece vamos dizer assim materialmente válida ou ontologicamente válida. O meu ponto o Newton usava essas palavras não sabia mas então assim o grande ponto é que assim o fato aí a minha questão é quase que uma questão de história da lógica e só você para responder. Me parece que o final do século XIX viu obviamente por uma série de fatores tanto no Freire quanto em outros caros depois e tal uma saída para uma série de problemas numa progressiva formalização o que obviamente os desvencilha de comprometimentos ontológicos e no entanto isto daí pressupõe um certo comprometimento ontológico ou seja o mundo me parece que esse axioma do Freire esse princípio do Freire promove uma uma melhor compreensão de como as coisas de fato são então parece também de certo modo vamos dizer assim explodir um pouco a coisa ou é meio contra intuitivo que a saída para um problema fundamentalmente formal por exemplo da crítica do Russell se dá por uma espécie de reafirmação de uma certa se não primazia mas por exemplo a manutenção de uma relação ontológica para determinados tipos de príncipes lógicos faz sentido isso? faz todo sentido e o e a essa ao contrário de reaproximação essa essa divergência de olhar isso como uma questão ontológica e uma questão diferente acaba sendo realçada na escola do Hilbert então o Hilbert ele pega o projeto freguiano que era um projeto logicista não sei o que reduzido da lógica você tem comprometimento comprometimento ontológico por causa do que você está fazendo mas quando chega o Hilbert ele fala não é nada disso não tem logicismo porcaria ninguém a matemática é um ramo de símbolos aí o comprometimento ontológico foi diabo e ele e ele era violento não isso não interessa e essa não é uma questão matemática certo qual é o comprometimento ontológico da negação dos sistemas formais regra como um jogo de xadrez pouco importa num jogo de xadrez chamar aquilo de dama ou de rei não tem semântica tem regra movimenta assim o primeiro da sábio pé não sei o que então eu acho que um dos motivos de as coisas de lógica na virada do século XIX do século XX quando chega a escola formalista a escola formalista abandona esses tipos de consideração metafísica ontológica abandona e parte porque não tinha coragem de encarar é mais fácil considerar um jogo brincadeira de séculos um dos motivos é esse o Russell que é o cara que vai levar o projeto logicista pra frente previando escreve o princípio e a matemática e aí tem alguma discussão ontológica e aliás não é alguma né porque uma maneira de você barrar isso aqui é você dizer que pertinência uma coisa pertencer a outra é estratificado então você tem os objetos aí você tem classes de objetos classes de classes de objetos classes de classes de classes e aí como é que ele barra o paradoxo que ele mesmo bolou ele barra porque isso aqui passa a não ter sentido isso não vai ter sentido quando você escreve pertinência a classe a classe em que esse bicho está tem que ser abaixo da classe desse então não pode ter o mesmo dos dois lados teoria de direito e ainda mantém algum tipo de estrutura metafísica por trás você pode imaginar coisa mas a escola formalista não quer mais saber disso então veja quando o Newton pensou em fazer lógica para consistente a motivação é isso aqui tá certo depois os hegelianos começaram a se interessar contradição daquilo contradição da linha e aí muita gente perguntava professor Newton escuta você acha que essas suas lógicas para consistentes conseguem dar conta da dialética hegeliana o Newton tinha uma resposta pronta ele respondia assim olha uma vez eu fui na França e fui falar com dois grandes especialistas na filosofia hegeliana contei para eles o que eu fazia um deles achou ótimo que aquilo se aplicava perfeitamente ao sistema hegeliano quando eu fui botar para o outro ele falou isso aqui é uma bobagem ele não está falando disso etc então ele falava assim veja se os especialistas que entendem da obra não se põem de acordo não vai perguntar para mim uma uma é uma bela saída pela tangente tem outra história dele ele foi no congresso na França e lá ia ter uma conferência a negação do professor da Costa eu já vou dizer um pouco sobre o lógico da Paula eu já adiantei que ele vai ter que mudar a negação a conferência chamava a negação do professor da Costa o Newton foi entrou no salão da conferência e ficou sentado lá no cantinho quietinho as pessoas não conheciam onde então chegou por aí não era tudo ao vivo imagina o Newton sentadinho ali o cara vem e começa a falar porque a negação do professor da Costa coloca umas fórmulas na luz de repente um cara da plateia levanta a mão por favor olha essa negação que você pôs aí não é a negação do professor da Costa aí o palestrante não ela é a negação do professor o cara não não é aí o palestrante ela é porque a negação do professor da Costa tem isso 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 e o cara da plateia não é não porque a negação do professor da Costa tem mais isso 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 maior discussão aí o Newton contando essa história eu falei assim ninguém viu o que eu estava na sala se tivessem percebido tem um jeito muito fácil de resolver o que eu falei professor Newton essa negação aí é a sua negação ou não aí ele soltou a seguinte frase que é a melhor olha ainda bem que ninguém me perguntou porque eu não estava entendendo o livro eu acho que daqui 100 anos 200 anos tem um monte de gente que vai fazer hermenêutica dos meus trabalhos de professor da ciência sei lá que maluquice que eles vão falar do meu trabalho se está certo eu falo o que quiser mas é engraçado ele falou eu não estava entendendo o que eles estavam falando então isso é uma história muito feita bom então quanto tempo que horas são três pras mãos é pras mãos então agora eu vou falar um pouquinho do que que o que que o professor Newton na verdade fez o que ele fez foi escrever isso aqui temas formais inconsistentes é isso aqui é uma tese de cátedra defendida na federal do Paraná não deveria ter não março de sessenta e três três alunos quando ele escreveu os cinébricos e aí ele começou a publicar pedaços disso aqui no com de rendir da academia francesa de ciência e aí o negócio explodiu e ele chamava de sistemas formais inconsistentes não tinha essa palavra para consistente ele conversou com um filósofo penizevano colombia francisco miroque exato ele perguntou escuta você que é um bom filósofo que o nome cuidou dos meus sistemas aí ele falou assim olha meta consistente estranho ele queria botar consistente olha por que você não fala que as suas lógicas vão além da consistência então é o tal do prefixo para nem sei se para certo para isso mas de qualquer forma esse sistema ele sugeriu chamar o sistema de lógicas para consistentes e aconteceu um milagre quando ele escreveu um texto partizou de lógica para consistente e o termo pegou imediatamente todo mundo que estava começou a ler os trabalhos e começou a pesquisar sobre isso começou a usar lógica para consistente lógica para consistente lógica para consistente e o termo simplesmente pegou e veja a associação americana de matemática ela tem ela estabelece uma espécie de um índice de quais são as áreas da matemática que os matemáticos reconhecem e teve um ano 91 a associação matemática dos Estados Unidos colocou como uma das áreas da matemática o sistema de lógica para consistente então entrou uma disciplina que os matemáticos reconheciam que era se que é verdade o Newton ficou super contente com isso nessa época ele já nem mexia mais com essas lógicas mas é um marco ele é um professor que criou uma área inteira da matemática a lógica matemática não o índice classificador e bom teve outras pessoas que pensaram lógica para consistente tem um russo Vasilev escreveu algumas coisas sobre possíveis maneiras de derrogar o ex-falso mas é uma coisa mais filosófica não tinha sistemas direitinho depois teve o polonês Yaskovsky que produziu um sistema de lógica para consistente proposicional um pouco antes do Newton o Newton não conhecia esses sistemas mas o cara escreveu em polonês só polonês leia então e aí o Newton é considerado o principal fundador porque o Newton não só rolou lógicas proposicionais para consistência mas ele fez lógica de predicados para consistência tudo aqui tudo aparece aqui uma hierarquia de lógica não uma infinitas para você fazer lógicas cada vez mais fracas mais fracas mais fracas mais fracas depois você pode construir uma segunda hierarquia de cálculos de predicados mais fracas mais fracas mais fracas depois você pode construir uma terceira hierarquia de teoria de conjuntos para consistência você pega uma teoria de conjuntos qualquer tipo ZF que vai fazendo mais fracas mais fracas mais fracas depois pega o sistema do Quine eu fiz um eu fiz uma publiquei um artigo sobre como pegar o sistema ML do Quine e para consistência com a lógica com o primeiro grau da hierarquia dá para fazer como você quiser na verdade e ele introduziu descrições então ele não fez ele criou uma lógica ele criou uma hierarquia de lógicas para consistência robusta que envolvia o nível proposicional o Newton não dava bola para o nível proposicional porque ele falava assim olha lógica proposicional não é lógica os grandes problemas da lógica surgem quando eu falei cálculo de predicados tem os problemas todos então ele fez a lógica proporcional cálculo de predicados introduziu igualdade para poder falar de teoria de conjuntos a impertinência então aqui tem um monte de coisas nessas cinquenta e poucas páginas então é uma peça de cátedra dele na faculdade de filosofia da universidade federal do pará então olha só o que ele fez ele fez o seguinte shhh ele fez assim olha eu quero desenvolver um sistema bom já disse para você ele desenvolveu uma família infinita de lógica vamos pensar num sistema essa família a gente chama de hierarquia c então tem c1 c2 c3 c4 e depois do infinito tem c ômega é a lógica mais fraquinha de tudo vamos pensar em c1 c1 é assim esses sistemas funcionam assim o Newton tinha 3 pressupostos ele queria um sistema de lógica que cumprisse 3 coisas primeiro primeiro ele queria que não vale não valesse não vale a lei de não contradição não é assim alfa não alfa assim não pode ambas verdadeiras alfa e não não pode isso não vale segunda coisa que ele queria que não valesse que é a mais importante não vale o ex falso a verdade começou daí então não vale de alfa não alfa tudo isso aqui pra mim é a negação tá perto então não vale isso mas tinha uma terceira coisa ele não queria uma lógica completamente absurda ele queria que essa lógica dele retivesse o que fosse possível reter da lógica clássica que fosse possível reter a lógica ele tinha um terceiro requisito que é pegar aqui manter ao máximo os padrões da lógica clássica a terceira coisa manter ao máximo padrões da lógica clássica então eu quem já estudou cálculo proposicional um pouquinho então existe axiomáticas do cálculo proposicional você tem lá uns axiomas e tem lá uma regra e você faz o cálculo então como que é essa eu vou escrever umas barbaridades aqui na lousa não precisa ligar pra isso eu só quero dar uma ideia de como ele fez e aí na verdade eu queria que vocês percebessem que o que ele fez é uma espécie de ovo de colom ele fez uma coisa mais ou menos óbvia para ser feita é como você consegue colocar um ovo em pé aí você tenta não não consigo aí eu consigo quer ver? joga um pouquinho de areia e bota o ovo em pé jogando areia eu também faço o que você não fez a lógica para o consistente como ele fez é uma ideiazinha de expressão então olha o que ele fez ele queria manter ao máximo os padrões da lógica clássica então ele não queria mexer na disjunção não queria mexer na conjunção e não queria mexer na implicação aqui é a disjunção e aqui é a conjunção eu não queria fazer isso não queria mexer aqui a gente já viu no começo ele alterou a negação por isso que dá aquela confusão toda a negação do da costa ele não queria mexer aqui então os padrões da lógica clássica que regem esses três conectivos ele queria manter tá certo? que padrões são esses? bom aqui eu vou escrever umas porcariadas alfa que implica beta que implica alfa aqui é um padrão que rege o comportamento da implicação depois alfa que implica beta que implica gama que implica que alfa implica beta que implica que alfa que implica vai ser que é uma outra coisa e a regra de modus polis se eu tiver alfa implica beta e eu tiver alfa eu tenho beta modus polis então essas três coisas regem a implicação certo? o sistema C1 aceita esses três depois tem três princípios que regem a conjunção é simples se eu tiver uma conjunção isso implica alfa se eu tiver uma conjunção isso implica beta ou seja se eu tiver uma conjunção ela implica os conjuntivos da conjunção tanto esse quanto esse um é regrado aqui outro é regrado aqui e também se alfa implica beta isso implica que alfa e beta esses são aqui rege isso e aqui rege isso em C1 ele aceita essas três depois princípios para reger a disjunção se eu tiver eu tenho alfa com qualquer coisa se eu tiver beta eu tenho alfa com qualquer coisa ou seja se eu tiver alguma coisa eu posso pôr um disjunto à esquerda e à direita como eu quiser e o outro que é mais chato e se alfa e beta implicarem alguma coisa a disjunção também implica princípios para disjunção agora tem a lógica clássica para eu construir a lógica clássica o que eu faço eu faço o seguinte eu incluo mais três princípios da lógica clássica um é redução ao absurdo se uma fórmula de uma sentença implicar uma contradição então a sentença é falsa como é que eu escrevo isso eu escrevo assim alfa implica beta então não isso isso chama redução ao absurdo tecnicamente chama redução absurdo e intuicionista mas isso não é interessante e depois eu posso colocar aqui o terceiro excluído aqui de duas proposições uma delas é verdadeira é fácil dizer isso é assim isso me dá o terceiro excluído isso basta não preciso de mais uma coisa não não alfa implica alfa dupla negação se eu pegar um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez nove esses doze axiomas eles me dão exatamente a lógica clássica exatamente a lógica clássica olha aqui o que que o maluco do profissional não fez e fez o seguinte ó eu tenho que mexer aqui ele não vai mexer aqui não vai mexer aqui desses desse conjunto de axiomas maluco o ex falso sai tá certo e pra sair o ex falso eu preciso disso aqui eu preciso de redução absurda e mais algumas coisas isso me provoca o ex falso então o Newton pensou assim ó pra eu bloquear o ex falso eu tenho que bloquear o princípio de redução absurda então eu tenho que cagar com ele olha o que que ele bolou ele bolou ele olha o raciocínio dele foi assim ó vou imaginar que as fórmulas da minha linguagem tem dois tipos dois tipos de fórmulas fórmulas que são bem comportadas e fórmulas que são mal comportadas bom o que que é ser bem comportado ser bem comportado é satisfazer a lei de não contradição então uma fórmula alfa é bem comportada se pra ela valer não acontece alfa e não alfa ele pensou assim poxa essa ideia de bom comportamento eu posso introduzir na minha linguagem por meio de uma definição o que ele fez ele pegou construiu uma definição assim ó alfa bola é igual por definição a não alfa não alfa ou seja quando eu te colocar um bola aqui isso é uma abreviação pra isso e isso tá dizendo o que? alfa satisfaz o não contradição e pro Newton essa bola representava uma espécie de operador de bom comportamento sentenças bem comportadas satisfazem esse princípio o sistema caiu no colo dele porque olha olha o que que ele fez ele fez o seguinte ó esse princípio aqui não pode valer mas se o beta for bem comportado ele vale então o que que ele fez? ele botou beta aqui condicionou a validade disso pro bom comportamento de beta ó isso é quase tudo que precisa pra fazer a coisa funcionar ele percebeu que ao fazer isso não adiantava algumas outras coisas tinham que mexer e aí ele teve a segunda ideia genial a segunda ideia genial é o seguinte fórmulas construídas a partir de fórmulas bem comportadas também são bem comportadas então se uma se alfa é bem comportado a negação de alfa também é se alfa for bem comportado e beta for bem comportado a disjunção também é bem comportada e a conjunção e a implicação e isso ele consegue expressar no sistema então o que que ele fez? ele pegou alterou a redução absurda colocou essa porcaria na frente e colocou essa coisa a gente chama de leis de propagação do bom comportamento é fácil descrever ó se alfa então não alfa também é né se alfa é e beta é então alfa e beta também é e aqui depois tem um outro que é pro longo depois tem um outro que é pro inglês e aqui é igual ele introduziu ele introduziu essa definição prefixou redução absurdo introduziu esses quatro coaxiomas para garantir o bom comportamento e esse é o famoso sistema C1 esse é o famoso sistema C1 ah como é que é o C2 ah eu vou botando bolinhas aqui não vou falar disso é um pouco chato e complicado certo esse é o sistema C1 nesse sistema não vale um monte de coisa você quer ver que coisas acontecem nesse sistema ó tinha uma coisa que eu deveria ter falado antes mas eu me empolguei não falei então eu vou falar agora por exemplo é sabe uma maneira de ó esse padrão argumentativo aqui ó alfa alfa ou beta isso aqui chama adição a vez de apagar ele provém daquele alfa que implica alfa ou beta existe um outro princípio que é se eu tiver alfa ou beta se eu tiver não alfa o que eu tenho aqui é o que chama silogismo disjuntivo eu já ouvi falar que cachorros faz o silogismo disjuntivo o maior momento do meu lugar o cachorro tá perseguindo um buraco o gato faz uma curva o cachorro vê que ele faz a curva mas não enxerga de onde ele tá mais na hora que ele termina a curva tem dois buracos e o gato entra num buraco aí o cachorro faz a curva e dá de cara com dois buracos ele cheira um buraco vê que ele não entrou ali e ele entra no outro sem cheirar o cara dizia que isso era o silogismo disjuntivo porque se não tá aqui não preciso cheirar o outro pra depois entrar correndo acho isso uma viagem mas o cara não tá é uma conferência de verdade nem vou falar quem é então mas o que que essas duas coisas tem de interessante se eu eu tenho que aceitar o x falso por quê? porque o x falso é assim né então eu faço o seguinte raciocínio eu pego alfa dois pego não alfa só que ele é hipótese do x falso isso aqui também é hipótese do x falso certo? agora eu pego um e aplico adição alfa ou beta tem de um e adição agora eu pego dois e o três esse e esse e aplico o silogismo disjuntivo beta dois três silogismo disjuntivo pronto essas duas coisas me dão um x falso ó se essas duas coisas me dão um x falso tem algum problema em ser um uma das duas não deve valer porque senão em ser um o x falso seria derivado sim qual das duas não vale? ou seja não vale isso e é estranho não valer isso não é? sei que isso falha parece que é estranho mas não falha por causa da disjunção falha por causa da negação então em ser um isso aqui não vale outras coisas que não valem em ser um não vale por exemplo alfa implica não não alfa a volta da dupla negação não vale na lógica clássica vale alfa é equivalente a não não alfa em ser um não vale em ser um você não consegue na lógica clássica se você escrever alfa ou beta isso é a mesma coisa que não alfa implica beta e também alfa implica beta é a mesma coisa que não alfa ou beta as coisas são iguais em ser um nenhuma dessas coisas vale na lógica clássica você pode fazer lógica clássica com dois conectivos negação e disjunção negação e conexão e implicação e definir os outros a partir desses em ser um não dá ser um não vale demorga qualquer coisa que envolva a negação que não seja isso aqui isso aqui vale em ser um esse também vale esse não vale nenhum desses vale essa invalência não vale também não vale isso e também se você pegar C1 e colocar a lei de não contradição aí o que vai acontecer todas as fórmulas ficam bem comportadas se todas as fórmulas são bem comportadas isso aqui é o clássico então você então não tinha programado para falar isso mas eu vou falar essa coisa da negação da costa sabe essa coisa toda bom você tem uma negação aqui que não se comporta no caso clássico então essa lógica aqui se eu pegar a lógica clássica só para dar moral da história é o seguinte acontece uma coisa estranha se eu pegar a lógica clássica aqui a lógica clássica o C1 é uma lógica menor né aqui vai estar o C1 é menor de si mesmo mas aí o Newton provou uma coisa maluca o Newton provou que se em C1 eu inventar um novo uma nova relação um novo operador de negação é assim sim não por definição é alfa é bem comportado e alfa é falso duas coisas é bem comportado e falso isso me dá essa negação isso aqui chama negação forte essa negação forte você pegar a lógica clássica inteira trocar negação por negação forte isso vai parar aqui dentro então é uma coisa bem estranha C1 está dentro da lógica clássica mas você pode reconstruir toda a lógica clássica dentro de C1 introduzindo essa negação parece que é uma coisa dentro da outra isso é uma coisa estranha claro que você está introduzindo um novo operador mas é estranho que uma coisa que está lá fora pode ser jogada lá dentro de novo de volta isso acontece em vários sistemas de lógica hoje em dia a gente explora existe uma área da lógica que explora essas essas nuances quando que uma lógica pode ser inserida dentro da outra a gente chamar isso de traduções eu uma das minhas coisas de estudo tem a ver com tradução então essas são as coisas deixa eu só alguma pergunta essa aqui é conta sabe é uma coisa é só uma eu quis colocar tudo isso mas para vocês apreciarem a facilidade que foi entre aspas de construir um sistema para consistente as modificações são simples introduz essa definição bota esse negócio aqui prefixado e bota esses quatro axiomas para garantir a propagação do bom comportamento mas nada isso é sempre é incrível é uma coisa muito simples mas a atividade intelectual para chegar nisso foi maluca o Newton conta que ele 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 era encarnado com aquele princípio do Freire ele achava que aquilo ele achava um absurdo você ter que derrogar aquele princípio então ele ficou obcecado não em vez de derrogar esse princípio eu vou derrogar lógica fico com o princípio e troco a lógica não faço o ex-falso funcionar aí eu posso ter coisas contraditórias mas elas ficam quietinhas no lugar elas não não produzem qualquer coisa é o que o Newton pensava o problema não é nem a não-contradição o problema é o ex-falso o ex-falso é um problema grande como manter contradição tirar uma coisa e outra foram essas coisas que levaram ele a fazer isso mas vocês lembram que no começo da minha fala quando a gente derivou o ex-falso lá atrás quando eu apresentei o ex-falso lembra que tinha duas possibilidades né você pode fazer uma lógica para consistente alterando o comportamento da negação mas tinha uma possibilidade eu posso alterar a minha noção de validade tá certo e aí olha só a história que eu tenho pra vocês eu tava já no fim do mestrado no começo do doutorado eu nunca eu não me interessava por lógica para consistente né eu fazia eu tava estudando lógica da mecânica quântica que não tem nada de para consistente derroga outras coisas né então aí um dia um dia o Newton chegou e falou assim pra mim poxa você você nunca se interessou pelos cálculos para consistentes que eu intentei numa conversa assim um dia de uma eu sempre chegava muito cedo aí eu chegava e ia direto pra sala dele a gente ficava conversando um tempão antes de começar o seminário aí eu falei ó professor eu vou te falar uma coisa negócio de bom comportamento eu não incluo eu acho esses sistemas que você inventou aí e o que você não chamava ele de senhor 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 eu estava bravo se chamassem ele em você essas coisas que o senhor inventou pra mim eu não consigo entender o que você não consegue entender não esse cálculo ser um ser dois se era aqui é uma confusão vai começando a aparecer umas bolas uma definição vai ficando cada vez mais complicada não sei o que aí ele fala assim mas rapaz para fazer lógica para consistente não precisa fazer conselho é como assim é quer ver tirou uma folha de papel escreveu o seguinte na folha ele falou assim pra mim ó eu vou pegar a lógica você conhece lógica clássica né eu olhei pra mim no pará eu falei calma eu conheço lógica clássica conheço até bem ele falou assim então ó vamos considerar que tem a lógica clássica então a lógica clássica tem lá a noção de validade da lógica clássica tem gama tira uma certa fórmula na lógica clássica né então eu tenho isso né toda vez em todas as situações que gama for verdadeiro o alfa também é verdadeiro papapapapapapa aí você quer ver um jeito de barrar o ex falso você constrói uma outra uma outra operação Então, uma outra noção de validade. Vamos colocar aqui P. E aqui C. Uma noção de validade de P e de paraconsistente. Só que ele não vai mexer nos padrões. Ele vai mexer na definição de validade. Então, ele falava assim, uma fórmula alfa é uma P consequência de um conjunto gama. Então, ele vai ter que redefinir. E, ó, se, quando, quando, resistindo. Ah, não. Antes disso. Um conjunto gama é consistente? Quando a definição é existe alfa e o gama não tira. Perfeito. É como se não pudesse ter contradição lá no gama. Porque se tem contradição dentro do gama, o X falso tira tudo. Então, se tiver uma fórmula que o gama não tira, é porque não tem uma contradição lá dentro. A gente chama isso de consistência. E inconsistência é quando ele tira tudo. Aí ele fala assim, ó, vou mudar a definição de validade. Uma coisa é P válida quando existir um delta subconjunto. de gama consistente com o delta diando na lógica clássica. Ele está falando o seguinte, ó, vale inferências a partir de premissas consistentes. Mas ele pensou isso muito tempo depois. Muito tempo depois. Ele escreveu um artigo sobre isso. E essa história vai longe. Ele escreveu um artigo sobre isso porque ele falava assim, essa maneira de raciocinar é uma, por exemplo, maneira de raciocinar de um advogado, por exemplo, no júri. Suponha que o advogado, para livrar a cara do cara, ele tenha que pressupor alfa. Para livrar a cara do cara também, ele tenha que pressupor não alfa. O que ele faz? Na hora de fazer as argumentações, ele nunca mistura. Ele faz o argumento ficar bonitinho. Nunca mistura alfa com não alfa. Ou seja, ele argumenta sempre a partir de partes consistentes do sistema que ele tem. quando ele escreveu um artigo que ele chamou isso de lógica paraclássica. Ou seja, é a lógica clássica, mas você altera a maneira de definir validade. Você faz uma espécie de paravalidade. isso seria uma maneira de obter lógicas paraconsistentes derrogando, não a negação. Aí a negação funciona como a lógica clássica, não precisa derrogar nada. O que você precisa é barrar inferências a partir de conjunto inconsistente. O ex-falso imediatamente vai embora aqui. chegar e também bloquear a razão absurda. Então, essas coisas eu ando pensando ultimamente. Porque o que acontece? Quando ele fez isso para a lógica clássica, imediatamente eu percebi que você podia fazer isso para qualquer lógica. Inclusive, porque essa noção de consistência não depende da negação. Então, nos últimos anos, eu mais um ex-aluno meu de doutorado, o Diogo, que o Gabriel conhece, e um professor da UND, o Alexandre Costa Leite. Nós começamos a desenvolver um projeto de pesquisa que se chama Paraconsistentização de Lógicas. Lógicas quaisquer. Na tese de doutorado do Alexandre, ele levanta esse problema. Será que existe algum jeito universal de transformar uma lógica numa lógica paraconsistente? A gente chamou isso de problema de Costa Leite. E a gente vem publicando, eu percebi que essa sugestão poderia ser generalizada para lógica abstrata. Lógicas que você não precisa nem considerar os operadores. Então, a gente construiu essa coisa de paraconsistentização de lógicas, botou teoria de categorias lá dentro, descobriu que essa transformação é uma transformação contemporial. Aí, a gente escreveu quatro artigos já sobre esse assunto. Então, a gente paraconsistentizou a lógica clássica, depois paraconsistentizou algumas lógicas polivalentes, depois a gente paraconsistentizou uma lógica que já era paraconsistente, e a paraconsistentização fixou, não mudou, e agora a gente está trabalhando para paraconsistentizar o intucionismo. E a gente já andou se perguntando se a gente poderia fazer a mesma coisa com redução ao absurdo. O que tem a ver com o intucionismo? Por exemplo, aquela redução ao absurdo que está lá em azul, o intucionista aceita. O intucionista aceita que se alfa duplicar uma contradição, o alfa é falso. mas o intucionista não aceita a lei do terceiro excluído. Isso ele não aceita. E, portanto, ele também não aceita ele não aceita nem isso nem isso. Isso aqui não vale não vale para o intucionista. Mas ele aceita esse princípio aqui. aceita. E também se você puser negação aqui e puser dupla negação não, desculpa, se você colocar negação aqui e negação aqui aqui fica duas negações. Mas como ele não aceita isso, isso aqui não dá o alfa. E é o que um lógico clássico em geral usa. Porque na lógica clássica como é que você faz? Você quer provar alfa, então você supõe que alfa é falso e tira uma contradição. esse princípio o intucionista não aceita. Supor que uma coisa é falsa e tira uma contradição, mostra que ela é duplamente falso, falso. E o falso, falso não indica negócio. Então tem que ter todas essas coisas que são interessantes. que, bom, com essa proliferação de lógicas, começou a aparecer lógicas. O que acontece com a lógica foi o que aconteceu com a geometria. Sério, 18. Você tinha só a geometria euclidiana. Aí o cara lá encontrou uma geometria que o postulado das paralelas não vale. O que aconteceu? Gerou uma outra geometria. Mais de uma. Não, geometria rimaniana duas retas paralelas sempre se encontram. Então, dada uma reta e um ponto fora não tem paralela. E Lobachevski bolou uma geometria que dada uma reta e um ponto fora tem infinitas paralelas. Então tem vários jeitos de derrogar o postulado das paralelas. Com lógica acontece uma coisa parecida. Tem só a lógica clássica no início do século XX. Aí entra no século XX, década de XX, aparece a lógica intucionista. Tá certo? Logo depois começam a aparecer as lógicas polivalentes. Uma lógica polivalente derroga o terceiro excluído. Pode ser que não seja... Pode ser só alfa ou não alfa. Pode ter um terceiro valor, um valor indeterminado. E isso pode ser útil. no meu conhecimento se você me falar alguma coisa tem certas coisas que eu não sei nem se é verdadeiro ou falso porque eu disponível. E parece razoável dizer que então essa coisa para mim é indeterminada. Então o Kachevich começou a pensar sistemas de lógica polivalentes. Aí tem um monte de sistema o Friedman também o Giedel também fez. E aí com a proliferação de geometrias aparece um problema natural. Bom, mas qual que é a geometria do mundo? Está certo? Tem a relatividade geral no século XX o espaço é puro não sei o que a geometria do Mariana ela pode ter configurações o espaço pode ter configurações diferentes cada uma com uma curvatura a curvatura é uma coisa local blá 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 você pode perguntar a mesma coisa da lógica. E no nosso mundo aqui qual que é a lógica curvada? está certo? Aí algumas pessoas falam não, só existe uma lógica são os monistas lógicos. Outras pessoas diriam não dependendo da situação eu tenho um monte de sistema de lógica dependendo da situação do contexto que eu estou trabalhando eu posso lançar a mão para o sistema que eu quiser um jornalista tipo por exemplo e tem tem monistas que acham que a lógica certa é algum tipo de lógica para consistente o priest é um cara que defende isso dialeteísmo no mundo tem dialetéas aí ele dá uns exemplos malucos você está aqui na porta vem no vão aqui você está dentro da sala está fora da sala esses exemplos são um monte de exemplos malucos exemplos de dialetéas eu gosto eu gosto de um exemplo maluco que não é uma dialetéia que na verdade é uma piada o exemplo é o seguinte para mim o objeto para consistente mais real a gente encontra no supermercado assim é vai no supermercado e compra um queijo cheio de buraco alimental é assim alimental tem um monte de buraco eu olho para esse tipo de queijo esse tipo de queijo é um queijo maluco porque quanto mais queijo mais buraco mas por outro lado quanto mais buraco menos queijo portanto quanto mais queijo menos queijo e o queijo é um objeto para vocês é claro que isso é uma brincadeira foi um prazer falar com vocês obrigado imediatamente as perguntas de vocês vocês sobreviveram 9 e 9 nem ficaria o exemplo como essa ser um exemplo qual? o paradoxo de o Brunson? não que ele derrubava o ex-falso o cirurgismo disjuntivo não vale por isso que derruba esse aqui não vale eu apaguei mas o cirurgismo disjuntivo alfa ou beta não alfa tira beta esse cirurgismo não vale esse padrão argumentativo não vale em C1 isso bloqueia o ex-falso uma maneira uma maneira de pensar em C1 qualquer padrão argumentativo que tenha a ver com a negação sempre você desconfia será que vale será que não vale demorga não alfa ou beta é não alfa e não beta não vale essa equivalência em C1 uma outra coisa que eu poderia ou deveria ter falado é que C1 é uma lógica que foi criada de ponta cabeça porque normalmente como é que você cria uma lógica você pensa semanticamente tipo aquela noção de validade não existe situação em que as polinistas são verdadeiras e a conclusão falsa você está falando em verdade e falsidade só que quando o Newton fez o sistema dele eu chamei atenção aquilo que estava escrito essa coisa que está louca aqui na lousa não tem verdadeiro e falso o que tem aqui na lousa é um sistema formal está certo ele tem um sistema de dedução o C1 o C1 nasceu como um sistema formal ele ou seja o C1 e a hierarquia toda é um sistema que nasceu de ponta cabeça o que foi um sistema que surgiu sintaticamente não tinha semântica para C1 quando o Newton fez isso a semântica de C1 foi tempos depois o Newton não fez sozinho ele usou ele precisou os colaboradores mais importantes na semântica o Elias Alves que foi professor da Unicamp do Mosteiro de São Bento a professora Andréa Loparito foi professora do meu departamento também faleceu alguns anos atrás ela eu senti muito a morte dela porque eu fui aluno direto dela e muita coisa que eu fui fazer em lógica esse meu interesse por lógica abstrata sabe lógica do ponto de vista mais geral surgiu porque ela despertou esse tipo de interesse e Fidel tem uns outros alguns alguns poloneses começaram a mexer com a semântica e o que o Newton fez nada é muito fácil qual é o problema da semântica na lógica clássica a semântica é dada pelas tabelinhas de verdade então eu tenho alfa tenho não alfa se for verdadeiro da falso se for falso da verdadeiro então o valor de verdade de uma sentença só depende dos valores dos seus constituintes por isso você pode fazer uma tabela o ou só é falso quando ambos são falsos o e só é verdadeiro quando ambos são verdadeiros o implica só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso ou seja na lógica clássica esses conectivos são funcionais veritativos você tem uma tabela para eles isso é um tem tabela para a ligação se a negação é verdadeira se uma sentença é verdadeira a negação é falsa mas se a sentença for falsa a negação pode ser verdadeira ou falsa então você começa a construir umas tabelas que vão difurcando as linhas da tabela vai duplicando duplicando e o Newton inventou o Newton André Loparic inventaram esse conceito de quase tabelas de verdade quase matrizes para poder dar conta de não ser funcionar veritativo então as linhas é uma computação esse negócio eu já aprendi isso uma vez parece natural fazer mas não é uma coisa tão simples depois um monte de gente trabalhou nisso Janine Bezio trabalhou nisso e foi ficando foi ficando uma coisa mais interessante hoje em dia isso virou um ramo da lógica matemática chama semânticas não determinadas não dadas por tabela o Newton também fez isso trabalhou com essas celúdicas o que mais? pode mostrar como é que se resolve o paradoxo de Russell no retop aceito ele aceita então por exemplo eu bolei um sistema de teoria de conjuntos baseado em C1 nesse meu sistema o conjunto de Russell é um conjunto ele implica uma contradição mas como não vale o ex-falso essa contradição não estrave é como se as contradições fossem domadas ficassem quietinhas elas não explodem então uma lógica numa lógica uma teoria de conjuntos baseada numa lógica paraconsistente você pode manter aquele princípio freguiano e você pode ter um conjunto dos conjuntos que não pertencem a si próprios esse conjunto vai implicar uma contradição mas como o ex-falso não vale essa contradição não é uma contradição doente estraga o sistema mata o sistema não mata fica arrumadinho então o conjunto de Russell é um exemplo de um conjunto que existe nessas teorias de conjuntos paraconsistentes o conjunto de todos os conjuntos também isso também dá problema e isso preserva o axioma 5 do freio você pode usar o axioma porque sabe como a teoria de conjuntos resolve o axioma 5 ele resolve assim não é que toda propriedade determina um conjunto ZF ZF resolve assim se eu tiver uma propriedade e eu já tiver um conjunto então existe um subconjunto desse conjunto dos elementos que satisfazem aquela propriedade isso resolve o paradoxo o paradoxo não segue mais e aí o argumento do paradoxo prova que em ZF não existe o conjunto de todos os conjuntos não existe o conjunto universal para ZF isso não é propriedade deixa eu perguntar de novo isso que é uma coisa que me interessa qual a razão filosófica para o Neutron da Costa é querer preservar o axioma aqui porque assim depois da crítica do Russell o Frege foi chorar em posição fetal e falou bom esquece isso aqui agora por que filosoficamente eu gostaria de preservar o axioma eu respondo aqui a você é um axioma correto mesmo que e mesmo que implique a contracção e mesmo isso por exemplo o projeto logicista em relação a fundamentação da aritmética ok você não está preocupado com essa não está preocupado mas se você é que na verdade é assim você pode construir uma teoria de conjuntos para consistente que aceita o axioma cínico e você pode completar o logicismo mas você completa de um jeito que o Freire não aceitaria ele não aceitaria você ter uma contradição dentro do sistema mas então é uma pessoa mais evoluída e do que o Freire e outra coisa não sei se você já especialmente mas mas eu como eu estava tendo drogas pesadas no tempo eu me interessei muito por Mind e obviamente uma parte da crítica o Russell nos primeiros artigos da Mind ele faz recensões da teoria da Sheldon do Mind super elogiando depois ele fica de mal e critica com a honra no último isso eu tenho a impressão que grande parte do que ele depois acha ruim é o fato de que a teoria dos objetos do Mind implicaria que consistem em contradições e aí você ressalva o Mind e hoje em dia você tem esse monte de cara neomainomiano em ontologia contemporânea e tal eles fazem uso disso porque tem uns caras que isso é isso tudo é um caminho nunca vi ninguém fazer isso é o pra ter escoberto esses caras resolvem isso com outro expediente o problema é que as pessoas torcem o nariz pra lógicas não clássicas esse é que é o problema mas ainda mais hoje isso já é razoável bem aceito foi standard é que isso me interessa porque conta do pluralismo aí você reabilitaria a posição do Mind sobre objetos contraditórios e ok e ok completamente certo e ninguém usou você não conhece ninguém desconheço quem quem fez então vamos fazer isso é uma boa ideia pra surgir pode ser uma boa ideia porque todos os programas que o Russell vê na Darstello do Mind desaparecem 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 tem desaparecem nesse sentido né é que tem gente que acha assim né ó você retém o axioma freguiano mas pela porta dos fundos entra coisas estranhas por exemplo o ex falso não vale sim e aí que o ex falso não vale não acho nem tão complicado mas o cirurgia do disjuntivo não vale é meio complicado A ou B não vai valer P então é como se sabe entra pela porta do fundo algumas coisas entesejadas aí você tem que lidar com as coisas ou seja ou seja a negação não se comporta do jeito que a gente quer o Newton responderia assim não mas no meu sistema eu posso introduzir uma negação forte que se comporta como a gente quer é assim que ele se defendia o Newton com duas negações qual é o problema caras como por exemplo o Zalta ele resolve ele argumenta em favor do Frege do Main usando cara aquele sujeito que usou o nazista que foi aluno do Main que determinado e que por exemplo objetos contraditórios eles satisfazem eles satisfazem a descrição intencionalmente eles satisfazem a descrição muito embora eles acarretariam uma contradição mas eles satisfazem você sabe do cara que eu estou falando que é ultranazista não me recordo o nome isso ele ficou ultranazista e tal só que é isso ele foi um aluno do Main e ele resolveu o problema dizendo assim olha você continua podendo o diângulo o círculo quadrado não satisfaz como assim obviamente ele tem probabilidades que satisfazem a intencional e ele está satisfeito está satisfeito como que ele está satisfeito tendo propriedades de ser um círculo tem todos os seus pontos equidistantes de um e de ser um quadrado tem os seus quatro lados iguais ele é satisfez sim e não há nenhum problema que essas propriedades sejam contraditórias em si mas esse caminho do Zalta por exemplo resolvendo esse problema do Main contra o Russell é um caminho vamos dizer assim vou falar falta de coisa melhor filosófico não é um caminho lógico não é um caminho lógico isto a lógica para a consistente poderia resolver o problema da crítica do Brasil mas não do ponto de vista lógico do ponto de vista lógico poderia e você não conhece alguém que fez isso não conheço tem só alguém que é mas também eu não acompanho exatamente a literatura pode ser que tem mas eu desconheço mas parece bom parece bom parece bom parece bom parece muito bom mas eu não confio lá no meu departamento tem algumas pessoas que estudam biologia estudam maio eu vou perguntar para eles se eles tem alguma ideia assim disso tem eu te falo pô senão é interessante pode recuperar um monte de coisa né certas teorias que foram abandonadas simplesmente por porque o Russell ficou de mal porque o Russell vai é esse sistema por ser um ele permite que a gente aceite contradições que a gente queria aceitar tipo no Paraná é implicado no Paraná mas não acaba permitindo contradições que a gente não queria aceitar também então não me dê nenhuma resposta para isso o problema é que eu poderia te perguntar mas quais que você não queria aceitar é difícil definir o que quais que eu não gostaria de aceitar difícil responder essa pergunta é apresentação no fundo você está me perguntando assim em C1 quais são as sentenças mal comportadas sim essa pergunta é se tem algo que e dessas mal comportadas tem alguma que eu não suporto no caso de um trilha de conjunto sobre C1 ou a existência do conjunto de Russell seria uma dessas mal comportadas aí mas como não vale o ex falso ela não vai me estragar então será que existem sentenças mal comportadas que eu não gostaria de aceitar saber pergunta muito mais complicada agora parece razoável que eu aceite o axioma 5 o axioma 5 é mal comportado dane-se eu quero aceitar será que tem mal comportado coisas mal comportadas que eu não quero aceitar e isso mostra alguma e eu recinto se aquilo for intuitivamente razoável eu aceito se não for aí sei lá o que eu faço certo entendi por exemplo uma contradição daquelas tipo assim Sócrates por exemplo assim a fórmula do Sócrates é homem ela é bem comportada porque não pode ser verdadeiro porque ele ser homem implica que não é uma coisa assim e a do Russell ela é mal comportada porque pela definição de bom comportamento ela não se encaixa porque ela implica uma contradição ah não então tá agora acho que eu entendi então porque resolve o o problema as contradições você está me fazendo uma pergunta você está me fazendo uma pergunta que agora explodiu uma possibilidade aqui na ciência você poderia dizer que as proposições experimentais não podem ser mal comportadas e aí elas não decidiriam mas eu poderia ter na ciência proposições que não são experimentais uma coisa que eu estudava modelo atômico de Bohr é um modelo contraditório você fazia as contas encontrava uma fórmula que regia as raios do oxigênio estava certinho a fórmula mas ele aceitava o eletromagnetismo aceitava a mecânica e aceitava postulados de quantização que é contraditório tanto quanto que é contraditório com o eletromagnetismo e com a mecânica mas na hora de fazer as contas ele fazia uma coisa como o paraclássico eu escrevi um artigo sobre isso as contas eram separadas de tal maneira com que ele chegava na fórmula nos compartimentos certos ele nunca misturava a contradição para fazer um argumento o modelo do átomo de Bohr é um modelo de uma teoria que foi durante um certo tempo aceita os físicos sabiam que aquilo não estava bom mas foi mas a teoria produzia os resultados na hora que você fazia o espérito de hidrogênio lá tinha os pontinhos você fazia as medidas estava exatamente a teoria previa as medidas que você via no laboratório é um milagre e a teoria era contraditória depois que surgiu a mecânica quântica a mecânica quântica não é mais contraditória é basada em lógica clássica na matemática clássica usual e você consegue explicar também quanto a teoria do Bohr já que ela é contraditória toma uma decisão metodológica joga o normal no lixo e fica a mecânica quântica até encontrar um novo problema deixa eu só ver se eu entendi bem a definição de bom comportamento ela funciona de um jeito que ela só vai se encaixar tudo que não é coisa tipo um paradoxo de Berkshire bom comportamento é satisfaz não pode ser não pode ser ela e a negação não pode ser não pode ser satisfaz a lei de não contradição isso é desconfortável então por isso que C1 não se compromete com aceitar qualquer contradição aleatória que faria o mundo não funcionar exatamente por isso que ele na hora de ele modifica a redução absurda supondo está tudo no antecedente lá se a beta for bem comportada vale se não for betona não sei certo uma pergunta bem geral o Maurício Tufani o editor da data folha ele entrevistou o da Costa com o compasão e denominou a lógica da liberdade para que ele aceitaria isso o Newton não o Tufani o Newton dizia que a lógica era da liberdade não não o Tufani disse que seria uma lógica da liberdade ah eu lembro ela tinha um artigo não era a lógica da liberdade é aquilo que o Newton aquela é o exemplo que eu te dei sobre a negação o Newton se perguntaram para o Newton bom a sua lógica para que você tem é a lógica da liberdade o Newton era muito educado não ia dizer uma coisa dessa mas ele poderia responder não sei o que você está me perguntando talvez a mesma coisa a lógica para consistente da conta da dialética hegeliana eu costumo achar que lógica sendo senso e negação lida com proposições a dialética hegeliana lida com categorias sabe e com a evolução de categorias ao longo da história categorias podem ser contraditórias sei lá o trabalho vários pares dialéticos eles podem ser contraditórios mas aí não é contradição no sentido lógico é uma contradição de conceito sabe é o valor o trabalho não sei o que sempre tem o seu oposto mas ele não está falando de lógica nesse sentido está pensando de outro jeito e a história faz essas categorias se modificarem e aí você tem sim eu não conheço o rei na verdade mas eu tenho a impressão eu estaria mais reclinado achar que dialética hegeliana é uma coisa essas coisas daqui são outra coisa mas também não sei ter desdado o adiantado da hora que nem foi que o adiantado vamos acabar pontualmente é é isto eu já estou tomando bronca da organização é agradecer novamente ao professor Edelcio e a todos durante os dias do do congresso e parabenizar de novo a organização e se tudo der certo até o ano que vem na próxima edição muito obrigado obrigado Edelcio